Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu estou com mais um vídeo, galera, essa vez que estamos no Paladins, cara, eu já ia falar post-break, mano Estamos aqui no Paladins, cara, que é um joguinho da hora aí que recentemente foi aberta, a beta dele, a beta dele foi aberta pra todo mundo jogar Ela estava em beta fechada antes e agora está aberta, então vamos aqui, vamos aqui no Paladins, cara É um joguinho que eu curti pra caramba, eu curti pra caramba mesmo esse jogo e estou jogando bastante, cara O meu personagem preferido, cara, é o Victor, cara, esse personagem que eu vou jogar com ele aqui agora Então vamos ver o que dá e vamos lá, vamos que vamos aqui Paladins, cara, joguinho da hora, se você quiser baixar o jogo, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo Pra você estar baixando e jogando com nós, vamos que vamos, moleque, vamos que o Victor aqui Ele é bem que... ele é bem... as habilidades dele é bem voltada pro FPS mesmo, no Q ele joga uma granada No F ele corre rápido, assim, naquela corridinha de BF e aqui no botão é a mira, mano Então é um jogador de FPS totalmente e ele é dano, cara, ele é tipo como se fosse um... ele tem muito dano, cara Ele é o cara que tem que matar, mano, a gente tem que matar, mano, a gente tem que matar E vamos que vamos, vamos comprar aqui um rasgo de vida, mano, um roubo de vida aqui Pra gente ficar mais com mais dano ainda, porque a gente é boladão E vamos que vamos, Paladins, cara, um jogo bem da hora que eu vou estar explicando pra vocês como que funciona Aquilo... lá no meio do mapa, cara, tem o capturar ali, ó, isso que vocês estão vendo Que é o ponto que a gente tem que capturar e... 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 e aguardar... é... E aguardar um tempo até carregar o nosso... o nosso carrinho, cara, a nossa carroça E a gente tem que levar ela pro lugar... é... é... pro lugar do inimigo, lá pra base do inimigo, mano Já tem um carinha aqui, puxando em mim aqui, ó, boladamente Ele vai querer me matar, ó, vamos lá se falecer ele Ele não tá morrendo, ó, peraí, vamos lá que ele vai morrer agora, moleque Ele vai morrer agora, mano, ele vai morrer agora, clã O cara não morre, mano, usou escudo, velho Vai morrer, cara, vou pegar você, moleque Vou pegar você, mano, vou pegar você, moleque Vamos lá, clã O cara tá me curando aqui, ó, cadê minha cura? Eu quero cura Ficar perto da árvore aqui, ó, árvore cura Vamos lá, beleza Tem mais um aqui, cara, aqui, ó Aí a gente tem que ficar rodando o mapa, cara Porque a gente é... como a gente é assassino, mano A gente tem que matar os caras, velho Tem alguém aqui? Cadê o cara que tava aqui, velho? É, deixa eu tentar matar a árvore deles aqui, ó Vou pegar mais um aqui, ó É, vem o cara me ativando aqui, calma aí O cara tá me ativando aqui A gente tem que... aqui... Vai pegar mais um aqui, cadê? Vamos matar aqui o Victor, uma coisa aqui o Victor deles Tem mais um aqui deles aqui, ó Faleceu também Como é que o dano é Stake, lá A gente tem que dominar aqui a área, ó Tá enchendo lá, já encheu, cadê o nosso carrinho? Nosso carrinho tá aqui já A gente tem que levar o nosso carrinho até a base deles agora, calma Vamos lá Tem alguém? Ó, tem um Victor deles aqui, ó, cadê? Tem aí, aqui, o Victor deles Eu vou correr um aqui, ó Vou matar o Sniperzinho aqui Esse daqui é um Sniper, já faz isso também Esse daqui é um Tapu Bola aqui, ó Nossa, o outro tá carregando ainda aqui Vamos tirar o dano ali nos caras E a gente já corre por aqui, moleque Tem que ficar sempre rodando o mapa Porque sempre você vai encontrar um cara aqui, o salinho Ó, o cara quer matar nosso brother aqui, ó Então podemos deixar A gente já corre aqui, carrega nossa arma aqui Vamos dar uma corridinha por aqui, ó Ai, daqui o Victor! Ah, matamos o Victor, cara Ele pegou de costas, mano Que Victor ruim Vamos por aqui já, ó Já vamos pegar os caras aqui, ó Vamos pegar esse cara aqui Já ultar sua bola Vamos dar uma ult... Nossa, o ult carregou Esse cara ali agora, ó Matamos mais um clã Ah, os caras tão papando mesmo, né? O Victor tá vindo aqui, moladão, ó E vamos matar o Victor ainda, mano Ó, o Victor vai matar esse Victor aqui ainda, ó Cadê ele? Cadê ele? Ah, quase que a gente mata ainda, cara Se a gente matar no final Conta aqui o pra gente também Vamos comprar aqui mais alguma coisa Reduz o tempo de recarga de arma Ó, vamos comprar esse daqui Porque a gente recarrega mais rápido É como se fosse um recarregamento rápido Pra nossa arma Então vamos lá, cara É bem ulti aqui pro Victor Porque ele demora um pouquinho Pra recargar a arma dele, clã Vamos lá, moleque Vamos que vamos! Tamo quanto, mano? Tamo 8 barra 0 aí E duas eliminação solo, hein? A gente solou 2 e matou 8 aí Coletiu, veio com o clã E vamos que vamos, moleque Nosso time tá bolado, ó Mas essa daqui a gente ganha, hein? Vamos lá, clã Vamos lá, tatu Isso aqui parece um tatu não Tartaruga, mano Que tatu, velho Tartaruguinha Tamo de cavalo Tamo de eguinha pocotó Vamos que vamos, moleque Minha eguinha pocotó O ziumento e o cavalinho Eles nunca andam só Já vamos por aqui, ó Já vamos por aqui Vamos sair correndo aqui, ó Vamos fazer o brother ali, já Tem mais uma que me atirando por aqui, ó Pegagem aqui, ó A cabeça tem mais Vai morrer não, moleque? Você não vai morrer não, moleque? Tamo com pouca vida agora Pra eles ficar ali, ó Eu não tô Vamos pegar um Vitor, ó Tá morrendo Pegamos o Vitor Já vamos correr por aqui, ó Tamo com pouca vida Temos que ficar ligado Vamos pegar o tatu bolinho aqui, ó A árvore tá ali, tamo quase morrendo Vamos segurar que pega mais um aqui A gente pegou, foi o cara Vamos pegar aqui a árvore aqui Já pegamos a árvorezinha, vamos lá Vamos dominar a área aqui, ó Tem que dominar o ponto Quase carrega o ponto A Snipe tá ali em cima A Snipe tá ali, ó A faleceu, solado Mano, o Vitor tá sendo solado toda hora A Snipe tá ali, ó Tenho nadinha aqui no pé Já pegamos o nosso carri Agora você leva pra base deles A gente tá insano aqui, ó Vamos pegar ali aquele carro ali, ó Nossa, o Vitor já carregou de novo A Snipe tá aqui, já Vamos correr aqui O bagulho tá tensa aqui Vamos pra suporte aqui Pra nossa vida Pegar a Snipezinha aqui Tem cara que nem a suporte O Vitor tá ali, ó Sai daí, Vitor O Vitor tá ali Pegando ele aqui, ó Tá aqui o Vitor Tem mais essas bolas ali, ó O Vitor tá aqui boladão Agora! Nós estamos mais fortes juntos! Vitor, vem vindo! Pra matar o Vitor da ropadão ali Pegamos o Vitor Não foi nós que pegamos Caralho, moleque O bagulho tá insano, clã Isso aqui tá easy, hein? Tá easy, easy essa, hein? Vamos matar o arvorezinho Matamos o arvorezinho Levemos o cartarugo ninja O cartarugo ninja vai falecer Ah, não fui eu, mano E ganhamos, clã Nossa, essa daqui foi easy, hein, moleque? Essa daqui foi easy, hein, clã? Vamos que vamos, clã Vamos que vamos, clã Mano, esse jogo eu tô achando muito delicioso, cara Porque esse Vitor, cara É muito roubado, mano A gente ficou quanto, mano? Ficamos 20 barra 0, clã O que é isso, mano? Que loucura Eu acho que eu matei 3 solo 3 solo E ficou, ficamos 20 barra 0 Top frag do nosso time Dos times deles, cara Nos times deles era muito ruim, mano Que loucura é essa, clã Vamos ver se a gente acha outra partida aqui Pra gente jogar com outro personagem Que eu acho bem roubado também Vamos lá Carregando Vamos dar um aqui Entra na partida Só mais um, cara Só mais um Aceitar aí Vamos lá, vamos lá Dessa vez a gente vai de flanco, mano A gente vai de Sky Dessa vez Que é outro personagem Que eu acho bem roubado também Que ela é meio que um espiã Ela fica invisível E pega, tipo A galera mais pelas costas, mano A Sky também Eu acho bem da hora E eu faço bastante frag com ela também Vamos lá, clã Cadê a Sky? Tá aqui a Sky Vamos lá Vamos de Sky Ó, o cara já foi com o Victor aqui O outro foi com o flanco também Temos dois flancos ainda Então, na verdade Não tá muito bom o nosso time A gente precisa de um tanker, mano Tanker E um suporte Ó, o cara foi de suporte Precisamos de um tanker agora Boa, moleque Tá, tá aí, moleque Bacana o time Vamos lá Já é Só esperar carregar Que é GG pra nós, moleque Vamos lá Tamo de Sky A minha Sky é level 3 ainda Eu tô upando ela ainda Eu tenho que pegar nível 4 Em 12 personagens Pra mim começar a jogar competitivo aí E vamos que vamos, clã Ó, vamos lá O time deles tem Deixa eu ver aqui Tem o Rei Boma Que é da hora Tem também o Androxus Também que é meio roubadinho Tem a Cassie Que é uma Que é a arqueira Que eu não curti muito Tem o Rooks Que é aquele Que é um anãozinho Que tem um robô Vamos lá, clã Vamos lá, moleque Como diz Sky A gente já vai comprar aqui Aquele rasgo de vida Na verdade eu vou comprar logo aqui O recarregamento rápido Que eu acho bem melhor na Sky Porque ela já tem A Sky, cara Ela tem um dano muito roubado Só que pra recarregar Demora bastante Ela demora Acho que demora mais Que o cara em death pass Que o Victor E ela fica invisível aqui, ó Fica invisível Pra você pegar o cara pelas costas Ela também tem essa bolinha Que ela joga aqui, ó Que também faz ela ficar invisível E tem esse É como se fosse um veneno, ó Que se joga nos caras E os caras fica Fica tomando dano, tá ligado Bem da hora A Sky, o personagem da hora E o ult dela Ela solta um Eu não sei o que é Ela solta um bagulho no chão E cai uns raios Fica uns bagulho do céu, mano O bagulho é doido aqui na Sky Vamos lá, vamos lá Vamos ver se essa partida aqui Vai dar bom também É o mesmo mapa Que a gente tava jogando Ah, não É um mapa diferente Esse aqui é outro mapa Vamos no Skyzinha por aqui, ó Já vai pular do cavalo aqui, ó Já vamos sair do cavalo aqui Já vamos ficar invisível aqui Já vamos matar o Rei Gomba aqui, ó O Rei Gomba já tá aqui Já faleceu o Rei Gomba Nas costas Tem mais dois ali em cima Tem mais a Cassie ali, ó Vamos ficar ali em cima, ok Vamos pegando mais um aqui, ó E mata um mais um Beleza Vamos recuperar a nossa vida Vamos ficar escondido Vou pegar esse Skyzinha aí Rambada Tá pegando fogo, bicho Pode ir, pode ir Vamos lá, clã Vamos lá, clã Nossa, tá carregando aqui o nosso F Vamos pegar o Rei Gomba aqui, ó Polícia vai ter mim, Rei Gomba Ah, caraca, mano Tomei um tiro no pé bolado, mano Falecei, ó Primeira vez que falecei nas partidas Coisa pra gente comprar outro item Não dá pra gente comprar outro item agora Vamos, clã Vamos dominar a área, ó A gente tem que dominar Mas o meu time não tá, tipo Não tá ficando no meio, velho O time tem que ficar no meio ali Pra gente tentar dominar o bagulho, mano Caraca, eu vou já aqui, ó A gente vai por aqui A Cassie tá ali em cima de novo Vamos pegar essa Cassie de novo, cara Ela tá me estressando, cara O cara me viu aqui? Será que ela me viu mesmo? O cara já me viu aqui Vamos pegar essa Cassie Porque ela tá muito frutona, mano Cadê? Ela caiu aqui a Cassie, mano Não foi eu que matei Eu aquece ele no meio Vamos lá, clã invisível aqui Vamos dominar aqui o bagulho Vamos jogar as bombinhas dele aqui Faltam poucos pra gente dominar Vou ficar aqui no meio pra tentar dominar a área Dominamos já, o carrinho é nosso, moleque Agora é só levar o caixa lá pra nossa Pra nossa área Isso não está pronto Vou morrer Vou morrer Mata, 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 mata Matamos os clãs Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, mano, esse cara também tem muito dano, velho Tira, mata, mano Estamos 7 barra 2 clãs Vamos lá, mano Levar o carinho para a base do inimigo Vamos lá Vamos lá Eu estou de ult agora Claro que vocês vão ver a minha ult agora Como ela é bolada Já vamos ficar invisível Ah, velho Mosquei, mano Achei o carro que estava aqui Mosquei mesmo Vamos levar a nossa ult aqui nesse cara Time's ticking Time's ticking Ejecto 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 I can't do that Ah, velho O cara me tirou pelas costas também Não tinha não Ah, nossa O cara tem muito dano também, mano Mas ele é flanco também, né Vamos comprar o que, mano Vamos comprar um rasgo de vida Mais 10 de dano A gente dá para o cara A cara de tiro acertado Vamos lá Estamos quase que chegando Vamos lá, cara Leve esse carrinho, claro Leve esse cara, hein Caralho Não estou matando muito, cara Eu acho que não estou ajudando muito O meu time Mas vamos tentar, mano Vamos tentar ajudar Nos times agora Essa cast está fudendo um rolê, mano E agora Olha, cara Pegamos mais um aqui 30 segundos 30 minutos Começou mais um aqui 30 segundos Então, você vai rolar É coisa queimando muito 15 segundos 15 segundos Dê a roda 1, 2, 3, 2, 3, 4 Ah, falecemos, clã. Vamos lá, vamos esbarrar 4. Acho que vamos perder isso aqui, hein. Vai, leva aí, time. Ajuda, time. Ajuda, time. Ah, mano, o avanço falhou, clã. Aí fica um a um, ó. Porque cada vez que você domina um ponto, você ganha um ponto. Aí se você levar até a base do inimigo, você ganha mais um ponto. Aí fica dois, tipo, aí como na partida anterior, ficou dois a zero. Aí como a gente ganhou dois seguidas, a gente acabou. Mas se eles conseguirem defender o ponto, eles ganham um ponto também, mano. Vai ficando de um em um até quem conseguir chegar aos quatro pontos primeiro, ganha. Vamos lá, então, moleque. Vamos tentar ganhar mais esse daqui. Tamo 11 a 4. Eu não tô muito bem aqui com a espiã nessa partida aqui, mas vamos tentar, clã. O vídeo tá ficando um pouquinho grande. Eu achei que eu ia ganhar isso, essa partida aqui. Eu achei que seria 4 a 0, como foi na anterior. Mas parece que não tá tão fácil assim, né, clã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos que vamos. Vamos por aqui de novo. Vamos, o Fatio passou por aqui. Ninguém me viu. Opa, ninguém me viu. Viu sim. Já vamos ficar invisível aqui. Já vamos correr pra cá. O Rebom vai ficar aqui. A Kess vai vir pra cá. Vai falecer a Kess. Ela vai falecer porque ela é muito ousada, mano. O Rebom também vai falecer porque ela é muito ousada. A gente já faz um Double Kill aqui bolado. Mais um aqui. Já vai falecer também, ó. Ah, como assim, mano? Ele se curou, velho. Ele tá com muita vida, velho. Olha, ele tinha o... O nosso suporte tinha lutado nele. Ele tinha virado um Pinti, cara. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Galera, lembrando, cara. Eu tô começando a jogar Paladins agora, mano. Eu não tô tão bom assim. Mas eu creio que eu estou melhorando. A cada partida que eu jogo, cara, eu aprendo uma coisa nova. Tipo, como se posicionar, como jogar direitinho. Caralho, moleque. Tomei muito dano, mano. Vou voltar aqui no meio, ó. Ah, não pegou ninguém, meu ulti, mano. Que merda. Domino ponto, caralho. Domino ponto, clime. Vou dominar aqui. Boa, pegamos o Carrinho de novo. Já é um ponto pra gente. A gente precisa levar o Kain pra base agora pra ganhar mais um ponto. Cadê, cadê? Ah, esse cara não morre, mano. Morre arrombado. Ah, a Cassie não morre. Olha o tanto de vida que ela ficou, velho. Ficou com dois de vida, mano. Ah, não morre, essa Cassie arombada. Não, a gente não vai comprar isso agora, não. A gente vai comprar mais um rasgo de vida. Um 40, a gente tem que... A gente tem que levar o carrinho pra... Pra base deles lá, pra ir até 1,30, mano. Ó, tô com 16 a 6. Cara, eu tô morrendo pra caralho nessa partida. Mas é porque tá difícil, não tá fácil. Mano. A Cassie tá aqui em cima. Ah, faleci pro Rei Bombo. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos, time. Galera, eu tô levando o meu, cara. Eu tô levando o seu, cara. Tô levando os que tem dano aí direto, mano. Ó, tamo quase chegando. Vamos lá, faltou um minuto, cara. Pra gente conseguir levar o carrinho, mano. O vídeo vai ficar muito grande, mano. Não pode ficar tão grande no vídeo. Moidon, moidon. Ah, velho. O cara, mano. O cara ficou com um gozo, sei lá, mano. O cara ficou com meio de vida, velho. Cagou uma bala ainda, mano. Não vai comprar nada ainda. Ah, vai dar defesa. Vai dar avanço facassado de novo, cara. Vai ficar 2x2 a partida, clã. Essa partida vai demorar, hein, clã. Essa partida vai demorar, clã. A Cassie ultou aí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pô, o bagulho tá doido, hein. Ah, o avanço falhou. Vou matar o Rebomba, ó. Nossa, quase que eu mato o Rebomba ainda. Então é isso, cara. O vídeo vai ficando por aqui. Pra não ficar um vídeo tão grande, cara. Mais de 20 minutos. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Eu espero que você curtiu o jogo, cara. O jogo do Paladins, cara. É um jogo bem da hora. Eu recomendo muito esse jogo, cara. Porque eu me divirto bastante. E eu gosto pra caramba do Paladins. E espero que também você tenha curtido o vídeo, cara. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like. Ajuda pra caramba aquele seu like. E motiva-nos a trazer novos vídeos pra vocês. Sempre trazer novos vídeos. Novos conteúdos. Novas zoeiras. Não deixa aquele seu like. Fortaleza pra caramba. É nóis. Valeu. Falou. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui, clã. Tamo junto, mano. Eu vou terminar essa partida aqui. Eu vou ganhar essa boa. É nóis.